Galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza, não é? Olha, estou aqui na comunidade de Serra Branca, um pouquinho afastado do povoado, visitando aqui a casa do seu José e Dona Maura, aqui na zona rural do município de Kijing. Local que tem uma serrazinha, não é? Por isso que chama Serra Branca. Para mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, olha só, cajarana, né? Pé de cajarana carregada de cajá, ó. Olha só, frutas lindas, já estão verdes, não é? Mas, nos próximos dias, estarão todos maduros, prontos para consumo. Mas, como ele está assim, um pouquinho verde, só não faz embusada com umbu, pode fazer também uma cajuaba, não é? Uma cajaba, ou uma cajuaba, ou uma cajaba, não é? Usando o cajá, desse jeito que está verdinho aqui, fica uma maravilha, não é? Batei, tira a polpa dele e bate com leite. Então, entrando aqui, vamos... Vamos observando aqui várias plantas, não é? Muitas plantas aqui. É um pé de caju. Um cajueiro chamado, não é? E nesse vídeo, a gente vai conversar aqui com o Egídio, que é filho do Sr. José e Dona Maura. Ele vai mostrar aqui algumas coisas que tem aqui na propriedade. Não é, Egídio? Tudo bem? Tudo bem. E aí você é filho de Dona Maura? Dona Maura. O seu? José. José. Muito tempo aí, que mora aqui na Serra Branca. Nasceu aqui mesmo, não é, Praticando? Nasci aqui na Serra Branca. A Serra Branca se criou aqui. Me criei aqui. E aí trabalha na agricultura? Na agricultura, rosa. Plantador de melancia. Melancia. Milho. Feijão de corda. Abroba. Batata. Amendoim. Até amendoim você planta aqui? É claro, amendoim. Então vamos mostrar aqui algumas coisas que tem aqui que você produz nessa propriedade. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Vamos ao caminho da roça. Caminho da roça, né? É isso aí. Aqui nós temos uma cisterna. Uma cisterna. Grande. Quantos mil litros de água aqui? Aqui é oito mil litros. Oito mil litros, né? Duas carradas d'água. Duas carradas d'água. Dá para passar dois meses ou três? Dá mais. Dá mais, né? Dá mais. Então nós estamos em direção a o que aqui? Toma direção à roça. A roça. É. É isso aí. Vamos lá. É a roça do Zé Riê, onde ele trabalha, planta as coisinhas dele. As coisinhas dele, né? É. E o que não falta aqui é pé de urifurizeiro, né? Sim, sim. Olha. Uma palmozinha. Ainda tem mais coisas. Eu sou plantador de banana também. Eu tenho olioalheira de banana. Planta banana também, né? Uhum. Pinheira. Pinheira, graviola. Tem um pé de embuzeiro enorme. Sabe por quanto tempo tem esse pé de embuzeiro, Regílio? Rapaz, já tem um bocado de tempo. Embu aí, Edmar, era derramado aí no chão. Todos os pé de embuzeiro aqui. É virado charca. Era derramado. Era muito, 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 muito embu mesmo. Esse ano deu muito embu, ele? Muito, muito, muito. Aqui, ó. Essa plantação aqui é de que que você tem aqui? Aqui é batata, aí, ó. Batata. Batata doce, né? Batata doce. Eu já vendi até de meio saco de batata aqui para minhas amigas aqui, as vizinhas aqui, ó. A lera era muito grande aqui, é porque não choveu mais certo. E aí, ela tá meio acabada. Além da batata, você planta o que aqui também? Pois é, a melancia e o milho aqui, ó. Tem muita melancia, né, aqui? Tem, é. Nós vamos aqui para o trecho. Aqui você... Que tipo de melancia é essa aí? Essa aqui não é a melancia de barreira, não. É a melancia da terra mesmo daqui. Olha, a pessoa planta por aqui mesmo, né? Sim, sim, sim. Acho que ela é mais resistente à seca, né? Olha aqui, Edmar, olha. Mais aqui de frente. Pé de pinha, pé de cajá. Aí, ó. Coisa linda. É, pé de cajá. Viva São José, olha. É. Os fogos aí. Pois é, viva São José. Hoje, dia 19, dia de São José. É. Olha aqui as melancias, né? É. Dia de São José na Lagoa da Ema. Isso. É. E ali atrás nós temos uma serra, né? Serra. Sim, olha. Aqui na frente é o serrote chamado. Serrote chamado, né? É. Vocês mesmos aí? É. É nosso mesmo. Aqui é a frente de nossa roça. Então, aqui, ó. Tudo isso aqui é melancia, né? É, olha aqui, ó. Olha só. Olha a melancia que nós temos aqui. Olha, voltando aqui. Propriedade do seu Gídio. É. Conhecido como? Gidão. Não, é. É. Aí foi meus amigos que botaram esse apelido de Gidão. Mas por que colocaram Gidão? Porque eu sou grande. Ah, pé. É. O velho domingo lá, pé. Já jogou bola, já? Hein? Já jogou bola? Não tô dizendo, rapaz. Eu quero bater a estaca das secas, porque eu desinvestava no meio do campo. E era? É, era. E qual era a posição que você jogava ainda? Era a defesa. Defesa? Defesa. Se eu pegasse numa bola, se eu desse uma bicuda, se ela não estourasse, mas ela ficava doida pra estourar. Entendeu? Agora, toda vez que eu jogava, eu desmentia o dedão do pé. Era mesmo? Hoje eu... Mas jogava descalço, era? Hein? Descalço. Não caçava solteira, não? Não. Se eu desse uma bicuda, agora também. Se eu pegasse uma bola de jeito, no cara canhar, era eu e mais ninguém. Hum, é. Ali ao fundo, nós temos mais outro pé de embuzeiro, ó. Tem. Ali, ó. Aqui pra frente, ó, aqui tem esses pequenos que foi mudado, pegou. E pra aqui, é onde tá os pé de embuzeiro, ó. Lá atrás, nós temos ali os pé de sisal, né? Sim, tem pé de sisal. Aqui era tudo carreira de sisal, porque foi queimado. A famosa flecha, né, ó. Sim. Quem não sabe, flecha de sisal. É. Antigamente, as pessoas utilizavam essas flechas pra cobertura de casa, né, né? Fazer a caibo, né? Era isso mesmo? Os caibos. Era, era. E aí, pra não criar cupim, passava um gás, raspava bem raspado, a flecha, passava um gás, um óleo preto na cabeça ali, ó, pra não criar o cupim. Senão cupim, né? É. Porque a flecha, ela é assim, ela tem uma parte da superfície dela dura, né? Sim, sim. Mas por dentro, é molinha, tipo uma massa, né? Eu mesmo, eu sou fazedor de escada de flecha, né? Porque eu já fiz muitas escadas bem feitinhas, de flecha, entendeu? As cabras, mas uma escada de flecha, aguenta muito peso? Aguenta. Aguenta uma cabra de 300 quilos, subir? Se fizer ela bem feita, bem feita, depende do refeitinho que aguenta. É, não é? Entendeu? Muito bom. É. Então, o que é que você vai mostrar mais aqui, né? Vamos caminhando aqui, ó. Vamos caminhando aqui, arredondando aqui, pra pegar as papais de melancia aqui, ó. Aqui na terra, aqui, ó. Já mostramos as melancias? Sim. E o amendoim, você plantava ele aqui mesmo? Não, o amendoim é em outra roça. Aham. É na outra roça que eu lá. Mas tem pé de amendoim? Não, pé não. Então a gente não vai lá, não, né? É, nem vai, né? E esses pezinhos de amendoim? A roça lá tá bonita, lá tem o teu prateio de melancia lá também, só que no momento elas não botaram ainda, estão vivas esperando, né? Mas não tem melancia. Não tem melancia. Entendeu? Aqui nós vamos, aqui nós vamos cheirar aqui, um pé de eucalipto que eu plantei aqui, que o cheiro... É o eucalipto? É o eucalipto. E quanto tempo esse pé de eucalipto? Esse pé de eucalipto, papai, tem... Eu acho que tem abaixo de um ano e pouco. Um ano e pouco. Qual é a altura que ele já vale aqui, ó. Olha só. Eu peguei o serro dessa semana, aí eu serrei aqui essas galinhas. Mas você plantou a semente ou é o galho que você plantou aqui? Eu plantei o pezinho, ó. Ah, já o... É. Ah, não se adquiriu esse pé de eucalipto? Eu ganhei. Me deram aí, rapaz, aí eu escolhi isso. Pra que serve assim? Muita gente utiliza pra fazer chá. Pra fazer chá. Serve pra quê o chá? E pense como é gostoso o chá dele. Eu, nesse momento, eu não tô... Mas assim, serve pra quê? É pra muitas coisas, rapaz. Mas nesse momento eu não sei bem o qual é o sintoma. Ele é bom, mas é um cházinho gostoso. Alguns colocam na pinga, né, também? Sim, sim. Quando ele tá sequinho assim. Eu peguei, eu serrei, aí eu ando aqui por dentro da roça. Ressinhou. Tá tudo o cheiro aqui por dentro da roça. Porque secou. Olha como tá o cheiro aqui. E o chá mesmo, parece que é feito, é das galhas secas mesmo. Olha que coisa mais cheirosa. Tá o cheirinho, olha como é gostoso aqui. É. Sério mesmo. É que mais melancia aqui, ó. Pois é. Entendeu? Olha aqui, olha o tamanho dessa aqui, olha. E essa aqui é a marca. Quando a melancia tá pequena, o pessoal coloca um apelido na bichinha, né? Como é que chama? Popózinha. As popózinhas, né? Popózinha, é. Quando elas estão enormes, como é que chama? Quando estão grandes, é uma melancia grande. É. Olha aqui, olha essa aqui mesmo, olha. Olha, essa aí é conhecida como melancia rajada, né? Olha. Essa menancia, a cascada dela é bem fininha, é vermelha que só sangue. Toda vermelha que tem sangue. Doce não, é marca que é doce. Doce que só mel, né? Pois é. E aqui, olha que estamos aqui abaixo de um pedreiro cruzeiro, olha. Olha como tá aí, olha. Olha como é que está aqui. A prova aí, olha. Olha a prova. Tudo vermelho. E desse jeito aqui, rapaz, é uma delícia. Se chupar, olha aqui, olha. Tá aqui, olha. Eu vou tirar um aqui, olha. Veja só. Pronto, pode chupar aqui também. Maravilha. Hum, hum. Olha eu aqui, ó. É. Olha como mostrou bonita aí, olha. Marimbondo estão aqui querendo dar uma ferroada. Agora cuidado, cuidado, Edmar. Cuidado que ele está querendo dar uma beijoca mesmo. E a beijoca dele ninguém merece, viu? É. Uma beijoca para um beijado mesmo, né? É. Esse Edmar é caro. É caro esse homem, viu? Eu estou acompanhado aqui de amigo. E o amigo mesmo do peito, viu? Olha aqui. Vamos encostar aqui de frente desses dois embuzeirão aqui, olha. Eu parecia uma mata diferente, mas é dois pés de embuzeiro, né? É dois colados. Dois colados no outro, né? Que o rapu aí caiu, ele está no chão. Nasceu por si próprio mesmo aqui, não foi? Sim, sim, sim. De embuzeiro? Aí eu pegava, rebaixava ele por baixo todo. Agora mesmo não pude mais, porque eu estou operado. E aí, ó, emendou. O certo é podar embaixo, né? Sim, sim, sim. Mas nesse momento eu estou sem poder fazer esse trabalho aí. Mas que é bonito. Deu muito embu? Não estou dizendo, rapaz, olha. Muito, muito, muito. De prova, de prova. Eu vou mostrar aqui um aqui para você ver a gostosura dele. Prova esse embu aí. Estou com o embuzeiro, agora vai. Pode provar aí. O embu é tudo assim, graudão, olha. Olha a polpa dele aqui. Está vendo aí? Então, esse mesmo aqui com o Egídio, ele mostrou aqui a sua propriedade, onde faz as plantações de melancia, de matata, milho. É. É tanto que está aqui as provas para o milho. Ele retira e deixa a palha aqui, que é para o lugar do bar, né? É, arranquei a palha, a palha está toda no chão aí, ó. Então, Egídio, eu agradeço a você por participar do nosso vídeo. Sim. E a você também, um grande amigo, parceiro, adinário, filho do seu arundino, entendeu? A gente se conhece mesmo de criança, o homem famoso das mesmas de sinuque. E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, canal Triunfo TV Cultural. Obrigadão. Vamos aumentar a quantidade de inscritos. Valeu? De boa. Até a próxima. Tá certo, obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti